O que será que um tubarão me ensinou sobre investimentos? Talvez você tenha caído nesse vídeo aqui pela curiosidade de um título, talvez um pouco mais chamativo, diferente. E por mais que possa parecer brincadeira, nesse vídeo aqui eu quero te trazer um ensinamento muito foda sobre investimentos. E só pra te contextualizar um pouco mais, em julho eu fiz uma viagem pros Estados Unidos, fiquei alguns dias em Nova York, alguns dias em Atlanta. E aí lá em Atlanta tem um aquário super famoso, o aquário lá da Geórgia. E como todo aquário lá tem muito peixe, tem peixe de tudo quanto é tipo. Tem peixe-boi, tem tubarão, tem água-viva, tem caranguejo, tem tudo que você imaginar. E aí eu tava andando lá pelas exposições e tudo mais, e ao longo do caminho existem várias placas explicando um pouco mais sobre cada uma daquelas espécies. Então conta a história daquela espécie, como que ela vive, como que ela reproduz, o que que ela come. Tem várias coisas interessantes lá, só que teve uma específica que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir em cima daquilo, porque eu também tava produzindo conteúdo lá no Instagram, caso você não me siga, me segue lá, mas eu tava produzindo conteúdo lá no Instagram sobre investimentos também, que é o que a gente costuma falar. E eu fiquei pensando, né, como que eu posso pegar esse insight aqui e tentar transformar pra algo no mercado financeiro, pra passar alguma lição interessante, né? E acabou que isso virou um vídeo aqui no YouTube também, eu vou compartilhar com vocês aqui. E a curiosidade é a seguinte, lá tinha um tubarão, e nessa parte lá do tubarão tinha uma placa falando que o tubarão não dorme. Ele passa 24 horas por dia acordado, mas ele fica alternando, né, durante o dia. Ele tem um período mais de descanso, ele fica nadando de pouquinho em pouquinho ali, bem devagar. E no período da noite, ele se torna mais ativo, ele começa a nadar mais rápido, ele se torna, de fato, um caçador. E isso acontece por conta de uma coisa que se chama fendas braquiais, que é basicamente por onde o tubarão respira. Ele precisa de oxigênio pra respirar, e se ele simplesmente dormisse e ficasse parado, ele não conseguiria respirar. Então, pra conseguir entrar água e oxigênio ali nas fendas braquiais dele, ele precisa estar em constante movimento. Então, ele precisa respirar. Ele não dorme, mas ele fica nadando de pouquinho em pouquinho ali pra entrada de oxigênio e ele conseguir respirar. Pois é, meu amigo, aqui também é cultura, aqui também tem curiosidade inútil, que você não vai precisar disso pra nada na sua vida, mas que é legal você saber também. Agora você pode falar que quando você descobriu isso, ela assistindo um vídeo aqui do canal. Mas qual que é a relação, né? Qual que é a relação disso tudo com o mercado financeiro? O que é o que importa nesse vídeo? Nos investimentos, na gestão da sua carteira, você não pode dormir. Mas também você não precisa estar ativo 100% do tempo. Você não precisa ficar ativo ali na frente do seu computador o dia inteiro pra você, de fato, ganhar dinheiro. Você precisa acompanhar minimamente os seus ativos ao longo do tempo, principalmente naquelas épocas mais relevantes, quando divulga algum fato relevante lá no site de relações com investidores, que você pode cadastrar no seu e-mail, por exemplo, pra receber isso sempre em primeira mão. Você precisa estar mais atento quando divulga resultados quatro vezes por ano, ou então só o resultado anual também, que já é o mínimo que todo investidor precisa fazer. Então existem alguns momentos do ano que você precisa estar mais atento e outros que você não precisa ficar o dia inteiro ali na tela do seu computador. Muito pelo contrário. Essa ideia de que você precisa ficar com cinco telas na sua frente, fazendo day trade ali, comprando e vendendo o dia inteiro, não é isso que vai te fazer ganhar dinheiro. Você precisa agir como se fosse um tubarão. Você fica ali aos poucos só observando o mercado, o que está acontecendo. Em alguns períodos específicos, você fica mais ativo. Você se torna, de fato, um caçador. Por exemplo, existem aqueles períodos que você vai ficar só observando. Quando está tudo muito caro, você vai fazer novos aportes ali, por exemplo, na renda fixa, vai investir o seu dinheiro na renda fixa, porque nas ações, na bolsa de valores, fundos imobiliários, está tudo muito caro. Então não é interessante você ir lá. Mas, por outro lado, tem aqueles momentos que a bolsa começa a despencar, começa a ficar tudo muito barato, e aí sim você sai pra caçar. Você sai pra comprar mais coisas, pra comprar novos ativos, pra pegar essas oportunidades, comprar boas empresas que você já gostaria de ter na sua carteira, só que agora você consegue comprar elas com desconto. Porque a gente sabe, né, o mercado é muito cíclico. O mercado tem ciclos que vão variando ao longo do tempo. Tem hora que o mercado está subindo, tem hora que o mercado está caindo. Isso depende de vários fatores macroeconômicos, políticos, enfim. Tem muita coisa que influencia nos resultados do mercado como um todo, da bolsa de valores, da renda fixa, até a taxa selic mesmo, sobe, depois cai, sobe, cai. Isso tudo vai variando ao longo do tempo. E o mais importante de tudo é você definir uma estratégia que te conforte, que vai reduzir a sua ansiedade de ficar querendo comprar. Será que está na hora de comprar? Será que não está? Chegou a hora, não chegou? Como que eu faço agora? A bolsa está caindo aqui 10%, será que vai cair mais? Será que não vai? Então, pra evitar um pouco dessa ansiedade de não saber o que fazer, não saber a hora certa de comprar, a hora certa de vender, porque a gente nunca vai saber exatamente quando chegou no fim do ciclo de alta, nem quando chegou ali no fundo do posto pra gente comprar. Então a gente precisa ter uma estratégia que vai ajudar a gente nesses momentos, de saber, beleza, vamos aumentar a nossa exposição aqui aos poucos, e depois vamos reduzir um pouco a exposição à bolsa, comprar mais renda fixa e por aí vai. E aí essa estratégia vai te fazer evitar ter muitos esforços desnecessários, vai te ajudar a seguir um plano bem definido ali pra você não ficar perdido. E se for uma estratégia bem definida que você tiver, se for uma estratégia interessante, isso vai maximizar o seu resultado no longo prazo. E existe uma estratégia que se chama rebalanceamento de carteira. Eu até falo lá no meu curso, mas como que funciona basicamente, né? Você vai definir um percentual da sua carteira que você vai colocar em renda fixa e um percentual que você vai colocar em renda variável. Quando a renda variável começa a subir muito, vai ficando tudo muito caro, o seu percentual de renda variável sobe mais do que o percentual de renda fixa. Ou seja, agora você tem muito mais renda variável do que você tem de renda fixa. E aí pra você voltar pro seu percentual ideal, você precisa vender um pouco de renda variável e comprar renda fixa, ou até mesmo fazer novos aportes na renda fixa pra aumentar esse percentual. E quando a bolsa despenca e começa a ficar muito barata, a renda fixa vai ficar cada vez mais relevante na sua carteira. Então você pega um pouco desse dinheiro e passa aqui pra bolsa pra rebalancear de novo. Só que isso parece muito simples, né? Só que na prática a teoria é outra. Muitas vezes você vê a bolsa caindo 20%, 30% e fica pensando Putz, será que vai cair mais? Será que não vai? Tá na hora de comprar. E o seu emocional te impede de tomar a decisão correta. Mas tendo uma estratégia definida, e se você seguir a risca aquela estratégia, o que vai acontecer? Essa estratégia, por exemplo, do rebalanceamento, vai te fazer comprar bolsa na baixa. Que é o que a gente sempre fala também na hora que a gente tá falando sobre investimentos. Precisa comprar na baixa e vender na alta. E se você não consegue fazer isso, você acaba ficando eufórico nos momentos que a bolsa tá subindo muito, você não quer perder aquela alta, você vai comprar cada vez mais. E na hora que a bolsa tá caindo, você desespera, não quer ter prejuízo, quer minimizar aquela perda que você tá tendo, e você sai da bolsa. Quando, na verdade, deveria acontecer justamente o contrário. A bolsa tá caindo, é hora de comprar. A bolsa tá subindo, é hora de vender. Então, na hora que você vai investir o seu dinheiro, você precisa ser como se fosse um tubarão. Em alguns períodos você vai ficar mais tranquilo, vai só observar o que tá acontecendo, vai investindo ali em renda fixa, vai investindo ali em liquidez diária, até esperar um determinado momento de, de fato, ir lá e comprar. Aí você sai pra caça e comprar as melhores oportunidades que tem disponíveis, e você vai rebalanceando isso ao longo do tempo. Em períodos que você vai estar mais ativo, em períodos que você vai estar menos ativo e só observando. E seguindo estratégia, definindo uma estratégia inicial e seguindo a risca aquela estratégia, é isso que vai te fazer ganhar dinheiro no longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.